E o Meio Oeste do Estado vai receber nos próximos meses uma unidade do Senai. Logo no início, cerca de 600 alunos serão beneficiados. E a ideia é, claro, oferecer os cursos voltados para a realidade econômica da região. A partir do próximo ano, o Joaçaba também vai contar com uma unidade do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O projeto foi apresentado hoje pela manhã na Prefeitura. A obra deve iniciar nos próximos dias neste local. A unidade aqui do Meio Oeste será a sexta na região e deve iniciar atendendo cerca de 600 alunos. Com as demais instituições aqui no Meio Oeste, o Senai profissionaliza mais de 5 mil estudantes. Em Joaçaba serão oferecidos mais de 60 cursos profissionalizantes, a maioria voltado para o setor metal mecânico. Quanto mais forte for o processo de qualificação profissional, mais valor agregado nos empregos da indústria regional nós teremos. Além de Joaçaba, toda a região deve ser beneficiada com a nova unidade. A juventude que muitas vezes busca um emprego e uma formação qualificada, e as empresas que muitas vezes também procuram a mão de obra qualificada, vão poder ter hoje no Senai, não só na área de metal mecânica, como em outras áreas que vão ser pré-definidas. Obrigado. 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 Obrigado.